Fala aí pessoal, aqui é o Orojo do canal Gameplay ETC. Vou mostrar pra vocês agora como é que faz o macerator, que ele vai ser necessário pra fazer o painel solar. Então vamos aqui no macerator. Pra você fazer o macerator, que é isso aqui, você vai precisar desses equipamentos aqui. Pederneira, você vai precisar de 3, você vai precisar de 2 pedregulhos, 1 mecne-block e 1 circuito eletrônico, pra você fazer o macerator. Como é que se acha perderneira? Você vai achar a perderneira no cascalho, quando você for cavando o cascalho, cavando, cavando, você vai achar ele. Quer ver? Deixa eu mostrar, ver se eu consigo, né? Não sei se vai... Não, não... Olha lá, ó, perderneira aqui, ó, tá vendo? Ó, consegui essa aqui, ó. Você vai precisar de 3 delas. Tá vendo? Perderneira, perderneira. E pra você pegar o pedregulho, você vai precisar de minerar, né? Essa pedra. Vamos ver se eu consigo. Olha lá, pedregulho. Você vai precisar de 2. Ok? Olha lá, pedregulho, pedregulho. E pra fazer o MecneBlock, você vai precisar de 8 ferros refinados. Como é que se faz o ferro refinado? Você minera, acha o ferro normal, depois você pega e coloca aquilo na fornalha. Você vai achar o minério de ferro, na verdade, quando você estiver minerando. Aí você vai colocar na fornalha e vai virar o ferro normal. Que é esse ferro aqui. Esse ferro. Depois que você fizer esse ferro, você vai pegar ele, vai colocar na fornalha e vai virar ferro refinado novamente. Ok? E pra você fazer o MecneBlock, você vai precisar de 8 ferros refinados. Só vai deixar aqui no meio sozinho. Ok? E pra você fazer o circuito aqui, você vai precisar de 6 Copper Cables. Aqui. 2 Red Stones e 1 ferro refinado. Como é que faz o Copper Cable? O Copper Cable... Não tem ele aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só... Cadê? 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 Não tô achando aqui o negócio. Aqui, ó. Você vai fazer o Copper Cable desse jeito aqui, ó. Com 6 Rubber. Rubber, que é borracha, né? E Cooper. 3 Cooper. Você vai fazer a borracha da resina que você vai extrair daquelas árvores mais escuras, com a torneirinha que eu já ensinei em vídeos anteriores. Você vai fazer no 6 Copper Cable. Ok? Você vai fazer o circuito com 6 Copper Cables. 2 Red Stones e 1 Ferro Refinado. Ok? Você vai fazer o circuito eletrônico. Depois disso, é só você colocar o circuito eletrônico aqui. Mekne Block. 2 Pedregulhos. E Pedreneira. As 3 aqui. Você vai ter uma sereita. Ok? Então, uma sereita você vai usar... No vídeo anterior, né? Pra fazer o painel solar. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai virar pó. Qualquer coisa que você colocar numa sereita, ele vai virar pó. Qualquer mineral. Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Apesar de carvão. Pra fazer... Aqui. E de bateria. Vamos ver aqui. Bateria aqui. Vamos lá. Uma sereita. Você coloca a bateria. E ele vai virar a bateria. E ele vai virar a bateria. E ele vai virar a bateria. Depois eu pego e falo o pó. Porque você vai usar o painel solar. Ok? E na frente. Você vai virar a bateria. E ele vai virar a bateria. Obrigado.